Bem-vindos à nossa jornada Família Forte, esse é o segundo dia de live Vamos falar sobre sexualidade, conjugal à luz da moral católica Boa noite gente, sejam todos bem-vindos, já tem gente chegando aí Priscila, Paulo, Ellen, Elaine, Carol Todo mundo já, olha, já tem aí 300 pessoas no primeiro 15 segundos Que beleza, que ótimo A gente se alegra muito com a presença de vocês Ontem foi maravilhosa a nossa primeira noite da jornada Família Forte O retorno que tem chegado, os testemunhos Já mais de 13 mil pessoas viram a live de ontem Que ficou disponível por 24 horas Então a gente se alegra mesmo com esse retorno que vocês têm dado Este engajamento de vocês com as nossas propostas De transformar as nossas famílias em famílias fortes Isto é possível, não sem muito empenho e dedicação Mas sim, é possível com a graça de Deus e o nosso esforço É isso aí, vamos tocar uma musiquinha enquanto a galerinha vai chegando aí Também, é uma música que a gente gosta muito também, é uma música nova, tá? O tempo passou e a gente ficou com recordações de um tempo tão bom Que a gente viveu e se eternizou aqui dentro de nós O dia do sim, o dia do não, o dia do abraço e da solidão O tempo perdido, da falta de sono e do abrir mão O amor chega sem avisar E quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar O amor sempre vem ensinar Que o sentimento pode fazer parte ou não E quando acordar e tentar ser feliz Escuta o que diz o seu coração Verás que então a felicidade é caixa de giz É saco de pão, é brinquedo no chão É toalha estendida, alguém no portão É casa varrida, é luta doída, é uma oração O amor chega sem avisar E quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar O amor sempre vem ensinar Que o sentimento pode fazer parte ou não Se você gostou da simples canção Que a gente cantou em nosso violão Então é porque você também já conheceu o amor Ou não chega sem avisar Ou não chega sem avisar E quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar O amor sempre vem ensinar Que o sentimento pode fazer parte ou não E quando acordar e tentar ser feliz Escuta o que diz o seu coração Verás que então a felicidade é caixa de giz É saco de pão, é brinquedo no chão É toalha estendida, alguém no portão É casa varrida, é luta doída, é uma oração O amor É minha gente Que a gente acorde a tempo Não deixe o tempo passar E a alegria passar pelo vão dos nossos dedos Essa alegria que está bem diante de nós Que está bem na nossa frente todos os dias Que é a convivência com o nosso esposo Com a nossa esposa Com os nossos filhos E que muitas vezes a gente não dá valor A gente se deixa absorver pelos problemas Pela correria Por aquela falsa ilusão De que a felicidade está nos bens materiais Naquele acúmulo de coisas desnecessárias E aquilo que é necessário e essencial A gente não dá valor Vamos acordar a tempo Vamos abrir os nossos olhos Que bom que estamos aqui Nesta jornada de live Sobre família, sobre matrimônio Porque é o próprio Deus nos abrindo os olhos Ei! Tudo que você precisa está aí Do seu lado Está com você A força para encarar As dificuldades do teu dia está aí Se você às vezes anda meio abatido Desanimado Sem vontade Não está havendo sentido na vida A tua família é esse sentido Arregaça as mangas por ela Pelos teus filhos Pela tua esposa Se põe em luta por eles É a família É o grande sentido É Das nossas lutas diárias Porque ela é projeto de Deus É claro Deus no centro Deus à frente Sempre Mas a gente precisa Reconhecer esse grande dom Que Deus nos deu Que é a nossa família É isso aí O Padre Mateus Pigotso É o nosso convidado Hoje O Padre Mateus Que é autor de diversos livros Sobre o assunto matrimônio Inclusive A maior venda Dessa nossa promoção Foi do livro dele Matrimônios cristãos Vida matrimonial Vida matrimonial Matrimônio cristão é outro Vida matrimonial Campeão de venda É lançamento esse aqui É esse aqui Então O Padre Mateus Pigotso É esse aqui Ele é Acho que é carioca Fluminense ele é E vamos ver se ele já está aqui com a gente Para nós É uma honra ter esse padre Aqui com a gente Ele conhece muito sobre o assunto A sexualidade A moral católica Que envolve esse assunto E vamos ver se ele já está aqui Pessoal do Brasil inteiro Eu vi que tem gente do Pará Tem gente de Guarulhos Tem gente de Minas Mato Grosso Sinop Olha tem gente do Brasil todo Que bom Que bom ter vocês aqui conosco Maravilha Como é que eu faço para achar o Padre Ali eu já vi Aqui é o Padre Mateus Pigotso A visão periférica da mulher é incrível Aguardando Padre Mateus Atenção Chegou Por um instante Por um instante eu achei que era a Nossa Senhora Que ia fazer a live com a gente Ela pareceu Nós estamos nos adaptando aqui né Muito bem Uma alegria poder estar com vocês nesse momento Quero agradecer também o convite E a oportunidade de falarmos Para a honra e glória de Deus E também Parabenizá-los Pela essa iniciativa Mais uma iniciativa Pelo bem Pelo bem das famílias né Possamos então Fazer esse momento Seja também frutuoso Para muitos casais Amém Padre então é isso Seja bem vindo A gente está muito feliz com a presença do Senhor E hoje o assunto É quente Porque quando se fala de sexualidade Há muitas dúvidas a respeito do assunto Existem duas É que eu conversava com o senhor hoje mais cedo Existem duas linhas Assim que são Muito ruins Aquela linha que Tudo pode Não tem nada de errado Dentro de quatro paredes Tudo é possível né Tudo Tudo que você imagina E também tem aquela outra linha né Puritana Mais assim Espiritualista Assim no sentido de Espiritualizar Tudo Tudo tem que ser Assim Algo muito É um angelismo Exatamente Esse angelismo E que também é outro Outro ponto Outro Outro extremo da coisa E a gente tem que Tem que olhar para a moral católica Que é a que dá O sentido O norte A referência para nós O que a igreja nos ensina sobre isso Porque a igreja é perita Em humanidade né padre Certo E a moral é exatamente assim O conjunto de orientações Que o ser humano tem Baseado na revelação Obviamente Para que ele possa atingir o seu fim último Ou não viver em contradição Com o seu fim último Que é a eternidade Que é o céu Que é a vontade de Deus né E isso que você falou Primeiramente para Dar um norte No início do nosso assunto É pensar como O Deus criador Ele cria A humanidade E ele Coloca no ser humano Na sua natureza Leis Que promovem o amor O ser humano é criado para o amor Para amar Tem um documento da igreja Sexualidade humana Verdade e significado Esse documento traz Algumas ideias importantes Até Para Podemos dizer assim Como princípios Orientadores Do modo de pensar Sobre a sexualidade E eu achei interessante Nesse documento Que fala Que a sexualidade humana Ela foi Criada também Para que o homem Possa no matrimônio Expressar O dom de si O corpo Corporalmente Poder Manifestar Esse dom de si Então a sexualidade Foi criada por Deus Por isso É algo bom O que vem de Deus É bom E E também Por ser criada Por Deus Ela tem uma ordem Ela é ordenada Então por isso Já Começa A Tirar Tanto essa visão De um lado Que é Não tem Ordenamento nenhum Tudo pode Uma Uma visão Permissiva Não Existe um ordenamento Porque tudo que Que Vem de Deus Vem de uma organização Porque ele Ele também O amor Está ligado A verdade E também Sai de outro lado Que é Tudo é Errado Então é um mal Necessário Não Vem de Deus É algo bom Então Criador E pensar assim Acaba esclarecendo Algumas coisas O padre Então aquela ideia Que os antigos tinham De quando Iam ter uma relação Conjugal Eles viravam O santo Para a parede Tiravam o crucifixo De frente à cama Viravam tudo E naquele Se fosse num domingo Não comungava Então isso Você acha que já acabou Essa visão Pode ter vindo também De uma falta De informação Falta de conhecimento Porque Você Ao pensar assim Se pensa numa sexualidade Como algo Como Um mal necessário E não é Não é isso A orientação Da igreja Não é isso Que a gente vê Nas sagradas escrituras Inclusive Na revelação Na tradição E na sagrada escritura Não é por aí O caminho Então com certeza Essa visão Está errada Inclusive Algumas famílias Têm o costume Alguns casais De colocar um crucifixo No quarto Indicando também A responsabilidade Essa entrega De si O dom De si A cruz Como aquele Aquele parâmetro Que dá para enxergar Tudo Com uma visão Diferente Do egoísmo Que está Marcado Pelo Recado original Padre Você quer fazer Alguma ponderação Antes de qualquer coisa Primeiro É preciso A gente Ordenar A nossa mentalidade Em relação A vida conjugal A relação sexual Você precisa entender Primeira coisa O que é Algo de Deus Que Deus que criou Que não é impuro Em si mesmo Eu posso transformá-la A sexualidade Em algo impuro Mas por causa Da minha impureza Da minha Mas Deus pensou O ato conjugal Ele quer O ato conjugal Para quem é Vocacionado ao matrimônio Essa é a primeira coisa Para ficar claro Para todos nós Depois Existem muitas dúvidas De fiéis cristãos Católicos Que estão muitas vezes Engajados na igreja Respeito de algumas coisas Muito práticas Eu recebo muitas perguntas Aqui Nesse sentido Tiba Sexo oral Pode Ou não Imagino que o senhor Também Que atende Construção Atende famílias Deve Receber Esse tipo de pergunta E quando isso acontece O que o senhor Responde Então primeiro Nessa live Poderíamos Para entrar Nesse assunto Pegar os princípios Que a igreja dá Como a gente falou Aqui Deus quando cria algo Ele cria com uma ordem Esse documento Imagino que todos Conheçam Se não conhece Deve pegar Que é o Manevite Do Papa Paulo VI Ele diz aqui Uma coisa importante Número 12 Que dá um princípio Para entender A moral conjugal Para responder As perguntas Que vem Na verdade Pela sua estrutura Íntima O ato conjugal Ao mesmo tempo Que une Profundamente Os esposos Torna-os Ápidos Para gerações Novas vidas Segundo leis Escritas No próprio ser Do homem Da mulher Salvaguardando Esses dois Aspectos Essenciais Unitivo E procriador O ato conjugal Conserva Integralmente Um sentimento De amor Mútuo E verdadeiro E sua coordenação Para a altíssima vocação Do homem Que é a paternidade Ou seja O Papa Paulo VI Está dizendo aqui Revelando A lei natural Está inscrito Na natureza do homem Isso é uma lei Que Deus colocou Na natureza Não foi um Papa Que colocou Uma lei Própria da igreja Ou alguém Que estabeleceu Mas o próprio Deus Inscreveu No ser do homem Da mulher Salvaguardando Os dois aspectos Punitivo E procriador Então objetivamente O ser humano Preserva O ordenamento Da relação Conjugal Então esses dois aspectos Punitivo E procriador Ou seja Uma relação Conjugal Ela não pode Terminar Não pode ser concluída Sem que Se preserve Esses dois aspectos A unidade Está propensa A isso Então Existem alguns atos Segundo Aí podemos dizer As pessoas Querem muito Uma lista Do pode Não pode Isso aí Não é por aí A igreja Dá princípios O importante O importante é Enxergar Esses princípios Para poder Ter algumas Respostas Existem algumas Ações Chamadas Ações Preliminares Do ato Conjugal O casal Tem certa Liberdade Desde que Respeita A dignidade Da pessoa E também Que seja Uma preparação Uma motivação Para o ato Em si E não Uma Uma busca De uma Aventura Adolescente Porque hoje Também é importante Dizer isso A sociedade Está Maculada Por uma Sensualização Então Às vezes A pessoa Está lá Antes de se Converter Ou até mesmo Depois de Podemos dizer Já com uma Certa caminhada Tem contato Com coisas Que não Prestem Com imagens Ruins Com Ações Impróprias E depois Quer levar Aquilo para o Matrimônio Dizer Não, mas isso Não é tão Errado Olha, a Motivação Pode ser Que não seja Muito boa Algumas Dos atos Preliminares Também Subsequentes É importante dizer Tem um livro Do professor Felipe Aquino O Vida sexual No matrimônio Vida sexual No casamento Se não me engano Que tem Um capítulo Que fala sobre isso Então Aqueles que tem dúvida Eu sempre Recomendo que Leiam Esse livro Que tem Um capítulo Que fala sobre isso Também saiu um livro Agora Recentemente Estou até com o nome Dele O livro Do André E da Carina Parreira O Amor Celebrado Da editora Quadrante Então também Trata Aborda um pouco Desse assunto Esses Atos Tanto Preliminares Como os atos Subsequentes Eles têm Justificativa Desde que Esteja na lógica Do amor Qual o amor No ser um dom Olha aquilo que falamos no início Ser um dom Então veja Se Algumas ações Preliminares São buscadas Para preparar Para ajudar Com que o outro Viva bem a ação Ou ações Subsequentes Principalmente na esposa Para que viva bem a ação Isso é justificável Ou seja Isso não está fora Do contexto Agora Se é buscado Uma Uma ideia De uso Do outro Com No egoísmo Também Se é buscado Com uma fantasia Como saciar Fantasias Na cabeça Isso daí Já começa A sair fora Do contexto Da relação Conjugal No sentido Cristão É que A gente também Precisa Fazer o caminho De recuperar Essa Essa Iniciativa Primeira De Deus Ao criar Sexualidade Humana Como que era No princípio A sexualidade Quando Deus Cria Adão e Eva E dota eles De sexualidade Eles viviam Essa sexualidade Orientada Para o outro Realmente Como um dom E então Quando vem o pecado O demônio Coloca sobre a sexualidade Que é Bela E de Deus Esse seu selo De sujeira De feimura De pecado Realmente Então E nós Fomos Aprendendo Assim Muitos de nós Não teve Uma Educação sexual Dentro de casa Ou na escola Talvez Nós fomos Aprendendo Na rua Com os amigos Com a vida Com os meios De comunicação E da forma Mais errada E trazemos Muitas vezes Para o nosso Casamento Essa ideia Essa visão De que É sujo Talvez hoje A gente não Viva essa realidade Do virar o quadro Para a parede Ou até mesmo Porque a nossa fé Talvez não seja Tão Genuína Como era Dos nossos bisavós Mas Esta visão Ainda errada Nós trazemos Muitos de nós Ainda traz Esta visão Errada Da sexualidade Para o casamento Até se constrange Muitas vezes Em falar Disso Porque tem Esta ideia De pecado De algo Promiscuo Então É retomar Esta visão Bela Da sexualidade Que Deus Nos criou Assim Com uma finalidade Sim A procriação Mas Também A alegria A unidade Do casal Este ser Um dom Para o outro E quando O senhor falava Da questão Das preliminares É exatamente isso Desde que não cause Constrangimento No outro Que não tira Não fira A dignidade Da esposa Do esposo Estas preliminares Elas vão Se ajustando Entre o casal E também Eu vejo assim Que é importante Que o casal Vá com o tempo Com o passar Dos anos Do matrimônio Adquirindo Uma liberdade Também Para conversar Sobre isso E dizer Olha Isto me desagrada Isto me faz bem Porque aí O casal Também vai se ajustando Às vezes As mulheres As mulheres Principalmente Sofrem anos Com atitudes Do marido Que às vezes Exigem Certas práticas Na hora Do ato sexual E a mulher Se constrange Mas ela morre E não fala Ela fica ali Às vezes Nem é um marido Agressivo Brosseiro Mas ela tem vergonha Ela não quer falar E a gente precisa Encaminhando também Para adquirir Essa liberdade Essa intimidade A cumplicidade Do casal Que tem essa liberdade Para dizer Meu bem Isso não me faz bem Eu não gosto Isso me lembra Alguma coisa Não me edifica Não me traz paz Então eu vejo Que também Essa questão Da liberdade Mas tudo isso A gente só consegue Até a liberdade Para falar Disso com o marido Retomando Essa visão Com que Deus criou A sexualidade humana Não é padre? Com certeza E assim O esposo também Deve Motivar esse diálogo Para que Possa ter Uma abertura Diálogo é tudo Esse diálogo Vai ajustando As coisas E também assim Como falamos no início Até nesse sentido É preciso fugir Dos dois extremos Do que Não pode Não pode nada Então às vezes Algumas Algumas ações Que são Indiferentes Ou então Ajudam um ou outro São rejeitados Por uma visão De escrúpulos Isso deve ser errado Isso é ruim E tal E o outro Por outro lado Que se exige Que não deveriam Ser exigidas Porque pensam A sexualidade De uma forma Permissiva Também como Falamos Da humana e vitae Esses dois princípios Esse princípio Da unidade De salvaguardar A unidade A unidade E abertura Vida Também Indica o seguinte Que Se existem Alguns atos Algumas ações Preliminárias Principalmente Sobre o homem Que coloquem ele Em risco De terminar A ação conjugal Fora da Via natural Da esposa Isso pode ser Se colocar em ocasião De pecado Então É também Preciso Pensar Pensar No bem do outro E também Respeitar O dom Dado por Deus Que é a sexualidade Que tem um ordenamento E só é Vivido No amor Se está junto Com esta verdade Senão Entra o egoísmo E Destrói Sendo bem claro Porque às vezes A gente fala Padre E as pessoas Ainda assim Ficam com dúvidas Uma questão Que entra bem Nisso que o senhor Falou É a questão Do coito Interrompido Por exemplo As pessoas Perguntam muito Se o coito Interrompido Alguns usam Como um método Contraceptivo Até é pecado Sim É pecado Não é padre? Sim Sim O coito Interrompido Desconfigura A ação conjugal Você busca O prazer Da ação conjugal Sem que ela Seja completa Dá um jeitinho O senhor Falou Alguma coisa Muito interessante Sem ser Com que ela Seja completa O ato conjugal Ele tem um sentido Ele não foi feito Para ser Uma espécie De divertimento Um parque de diversão Ah, Deus criou Para dar um lance legal A gente vê um esquema bacana Que é muito gostoso Não, ele tem um objetivo Muito prático É a unidade do casal E a procriação Então, nesse sentido A lei natural Revela e deixa isso Muito claro Para nós também Quando a gente Olha para a sexualidade E pergunta Por que? Como que isso funciona? Para que? E a gente vai entender Que é um instrumento De Deus Para que outros Fios de Deus Ganham o mundo Por isso que ele E isso é um assunto Ele precisa ser tratado Como sendo um instrumento Criado por Deus Isso é um assunto importante Porque A gente está falando Do sentido da sexualidade Deus fez com um sentido Com um ordenamento Para um motivo Para manifestar essa unidade E também trazer novas Do casal colaborar Com Deus Na obra da criação Agora A revolução sexual A revolução Que foi acontecendo De um tempo Para cá Na sociedade Fez com que As pessoas Mudassem a visão Da ação conjugal Para o que? Para Ela O sentido dela Virou o prazer pessoal E isso Destrói Totalmente A sexualidade Se o prazer Se a motivação Se o sentido É o prazer pessoal Ela se justifica Em tudo Que aquela pessoa Tem prazer E ela foge Do seu ordenamento Por exemplo Eu vim falar Sobre Ecossexuais Pessoas que tem Relação com a natureza Com a árvore A pessoa Ela foge Da lógica Da coisa Que O prazer justifica Tem prazer com a árvore Então justificou A sexualidade Não Isso daí Está fora Do ordenamento Do que É A relação Conjugal Então existe Um homem E uma mulher Isso a natureza Diz O corpo Complementa Um ao outro Tem o sentido De trazer Novas vidas Manifestar Uma unidade Verdadeira Então Existe Esse sentido Se você Muda o sentido Da sexualidade Você desconfigura Ela mesma Sobre essa questão Das preliminárias Da ação conjugal Você vê como Também algo Como uma caridade Veja Uma Uma esposa Que precisa De uma Motivação Para poder viver Bem o ato conjugal E o esposo Assim faz Está Vivendo Aquelas Ações preliminárias Não como uma Fantasia adolescente Mas como um Um dom Para que a esposa Possa viver Agora No caso Também do esposo Falou sobre a questão De oralidade É preciso tomar Muito cuidado Nesse sentido Não se colocar Em ocasião De pecado E Perceba Às vezes Se justifica Algumas ações Quando o marido Por exemplo Está tendo dificuldade De poder Iniciar A ação De poder Se animar Como se disse E a esposa Então o ajuda Ou seja Isso é um sentido De dom Dom para o outro É um auxílio Agora Se essas ações Se perdem Nessas outras Má intenção Aí Começa a entrar O egoísmo Na ação conjugal Agora Existe essa certa Liberdade Sim Dentro dessa Lógica do amor Sim E agora Um alerta também Por causa disso Dessa hipersexualização Tudo Está aí E os casais Têm sido Atingidos Pela pornografia Pela traição Por tudo isso Pela mentalidade Da traição Também Da mentalidade Edonista Da busca Pelo prazer E é o que você falou O prazer É o que conta É possível Eu sou capaz De fazer tudo Para obter o maior Prazer possível Essa mentalidade Prejudicou muito O casamento Porque Às vezes a pessoa Acha o seguinte Não Eu vou ser feliz No meu casamento Se eu tiver O máximo De prazer Possível Aí eu vou Inventar Eu vou fazer O cangurú Peneta Aí eu vou Arrumar fantasias Aí eu vou Ver filme pornográfico Aí eu vou E começa A sair completamente Da natureza Em busca Da felicidade Não tem dúvida nenhuma As pessoas estão buscando Ser felizes Mas estão buscando Ali naquele prazer Que é momentâneo E vai terminar E quando ele termina Fica vazio De ter feito O que é errado E é um buraco Que não sacia Ele vai Sendo cada vez maior E eles vão buscar Cada vez maior Por isso que você vê Loucuras Completamente Maluquices Que eles são capazes De fazer Troca de casais Aí a pessoa Parte para pedofilia Para necrofilia Ato sexual Com cadáveres O que você falou Com a natureza Com a árvore Com o bicho Tem um nome Disso aí Zofilia Com os animais Por quê? A busca Insaciável Porque ela acha Que é Aquela sensação Aquele gozo Que vai fazer Com que ela seja Ela extraia A maior felicidade Dessa terra E não é isso Isso não vai Saciar O buraco Vai ficar cada vez Mais fundo E a pessoa Vai querer cada vez Loucuras maiores Para tentar Preencher É isso Acontece É o pecado O pecado Ele Se apresenta Bom Pensando lá Na linguagem Do livro Do Gênesis O fruto Era de agradável Aspecto Mas só que Depois Qual é a consequência Então assim Quando se respeita A ordem de Deus Em tudo Pode ser Mais custoso Em algum aspecto Ou menos Aparentemente Menos Mas é o que Verdadeiramente Preenche o homem O amor Ele está ligado A verdade Isso o Papa Vem de XVI Falava muito Cáritas e Veridade Então O amor Liga a verdade Se não tiver Na verdade É sentimentalismo Dizia ele Ou seja Algo que Não está ligado Ao amor E isso Em tudo Podemos então Falar aqui de moral Conjugal Mas isso Em tudo E na verdade Também Da finalidade Da procreação O que também É um dilema Que muitos vivem É a questão Da própria procreação Como Eu posso Ter filhos Que nem coelho Agora então Não posso Evitar Eu não posso Ter filhos Que nem Coelho Eu tenho Ter responsabilidade Eu não posso Ter filhos E aí Essas pessoas Aí as perguntas Mas aí então Eu não posso Usar um Contraceptivo E isso Daí também Esses princípios É a resposta Para isso O princípio Que lemos Na humana evita Que Se uma pessoa Ela interfere Na Na ação conjugal Para mudar O seu curso E sua via Procriativa Está agindo De forma Arbitrária E assim Mudando Os desígnios Querendo mudar Os desígnios De Deus Eu trago Mais um texto Tiba Deia Da humana evita Que é o que Orienta isso Daí Eu acho interessante O número 16 Se portanto Existem Motivos Sérios Para Distanciar Os nascimentos Que derivem Ou das condições Físicas Ou psicológicas Dos cônjuges Ou de circunstâncias Exteriores A igreja ensina Então que é lícito Ter em conta Os ritmos naturais Imanentes As funções Geradoras Veja que O Papa Fala o seguinte Se Portanto Existem Motivos Sérios Isso é importante Falar A princípio A principal finalidade Do matrimônio É A geração E educação Essa doutrina Chamada Hierarquia de fins Foi deixada De lado Assim Na fala Eu até trago No matrimônio cristão Livro Matrimônio cristão Um capítulo Sobre isso As finalidades Do matrimônio Indicando isso É a principal finalidade Do matrimônio E O Papa Paulo VI Fala Se existem Motivos Sérios Colocando os princípios Que ele colocou Ali O casal Pode avaliar Então Eu tenho um motivo Sério Um motivo justo Para distanciar Os nascimentos Aqui eu faço Um parêntese Olha essa palavra Distanciar Tem muitos casais Já Vou utilizar o método Vem cá Você já casou Com o motivo Para usar o método Não Antes de casar Você resolva Seus motivos E depois case Isso é uma questão De justiça Você vai prometendo Prometer no altar E já Eu quero casar Mas vamos esperar Tal coisa Enfim Então se Existem motivos Sério para distanciar Os nascimentos Disse o Papa Paulo VI A doutrina da igreja Então Se existem motivos O casal vai rezar Diante de Deus Vai Avaliar Seus motivos Pode ser Ajudado por um Sacerdote Prudente Sobre o assunto E Vendo De fato Tem um motivo Não é Ilícito Usar Os ritmos Naturais Ou seja A gente conhece O mais Que é o método Mais eficaz De observação Que é o método Bíris Mas tem outros métodos naturais Que indicam O ciclo da mulher E quando o casal Então utiliza Desses ritmos naturais Tendo motivos justos Ele não está ali Interferindo Danificando Desfigurando A ação conjugal A ação conjugal Está acontecendo Do modo Que ela deve acontecer E O casal não está Então Danificando Sobre a questão Dos filhos Ainda De avaliar Essa motivação Eu trago aqui Um texto Do Papa João Paulo II Eu falo Que eu não sei Como ele conseguiu Sair Depois dessa humilhia Sem alguém Fazer alguma coisa Com ele Olha só que forte Lá nos Estados Unidos As decisões A propósito Do número Dos filhos E dos sacrifícios Que aí derivam Não devem ser tomadas Só em vista De aumentar As próprias comodidades E manter Uma existência Tranquila Refletindo Nesse ponto Diante de Deus Ajudados pela graça Que vem do sacramento E dos ensinamentos Da igreja Os pais Recordarão A si próprios Que é mal menor Negar Aos próprios filhos Certas comodidades E vantagens materiais Do que privá-los Da presença De irmãos Disse o Papa João Paulo II Então é preciso Ter essa consciência Da missão Para poder avaliar Esses motivos Baseados Nos princípios Que a humanevite Dá Podemos dizer assim No número 16 Condições físicas Aquelas motivos De saúde Que são graves Que são sérias Condições psicológicas Sérias Sobre isso E circunstâncias Exteriores Uma guerra Explodindo uma guerra Exemplos Existem princípios Mais uma vez As pessoas querem listas Existem princípios Também Sugiro este livro Amor que dá a vida Da Kim Berlihan Este livro tem um capítulo Que fala E ela fala dos motivos Que geralmente Se elencam E começa a refletir Sobre eles Dentro do capítulo Está assim Objeções mais frequentes Para abrirmos Para nos abrir Uma nova alma Então Ela coloca ali Alguns motivos E vai falando Sobre eles E pode Esse livro Pode ajudar o casal Na sua reflexão Sobre esse assunto Nunca pode ser Uma decisão Tomada em cima Dos nossos egoísmos Porque às vezes Também a gente Tenta Tenta Maquiar uma situação Na verdade Na verdade É um interesse Às vezes Sei lá Econômico Ou mesmo A questão do conforto Do casal Mas aí Ah não Mas eu tenho Ovaro policístico Eu não posso Fazer métodos naturais Então eu preciso Tomar um anticoncepcional Às vezes O casal Maquia Tipo Toma uma Uma situação Que não é Na verdade Justa e grave Mas por um outro Interesse Você acaba usando Como uma muleta Então a gente Sempre tem que ser Muito sincero Diante de Deus Como o padre Falou A questão da oração Colocar-se com sinceridade Diante de Deus Em oração O casal Em comum acordo Conversado Sobre isso E com sinceridade É justo Realmente Que espacemos A gestação Por causa Desse meu problema De saúde É justo Realmente Que por causa Desta situação Financeira Espacemos Uma próxima Gestação E lembrando assim Que é Espaçar Muitas vezes O casal Usa indiscriminadamente O método Billings Tipo assim Por tempo Indeterminado Quando é Espaçar Ah é um tratamento De saúde Que eu tenho Que fazer Por oito meses Então é um Espaçamento Por oito meses É um problema De saúde Que eu preciso De dois anos Então é um Espaçamento Por dois anos Terminado esse Período Vou viver Livremente Sem nenhum Método Mesmo natural O nosso Lato conjugal Porque já passou Esse período Aquela situação Que se apresentava Grave Naquele momento Já não é mais grave Já não é mais justa Então Esta sinceridade E esta Generosidade Ela precisa Estar presente Na nossa vida Porque Trata-se De um voto Que nós fizemos No nosso matrimônio Às vezes A gente se prepara E se entusiasma E se emociona Tanto no nosso casamento E a gente nem Presta atenção São os votos Que a gente fez A gente acha Que é só Algumas frases Bonitas Que o padre Nos manda repetir Mas são Votos matrimoniais É aquilo Que a gente Se comprometeu Com Deus Na presença Ali dos testemunhas Do sacerdote Mas quem celebrou O casamento E quem firmou A aliança Com Deus Foi o próprio casal E a gente trata Como se nada fosse Por isso Ele compete Num pecado grave Porque é a quebra De pós estabelecido Com Deus Eu me comprometi E estou Negando esse voto Uma vez que eu Decido simplesmente Impedir a vinda Dos filhos Não é nem espaçar Assim como aquele casal Que se casa E fala assim Vamos usar o peeling Para espaçar Mas espaçar o que Se vocês ainda Não tiveram nenhum filho A gente espaça Uma coisa de outra Se ainda não Existe nenhum filho No casamento Como é que vocês Vão espaçar? Casou? Chega demais Essa pergunta Para a gente Me casei A partir de quando Devo pensar em filhos? Minha filha Desde o momento Você casou? Casou Lua de mel Noite de nupcias Abertura A vida Então Aquilo que o padre Falou Não estamos prontos Para ter filho agora Não é possível Por alguma situação Que vivemos Então Não é o momento De nos casar Infelizmente A gente casou Com essa mentalidade A gente errou Sabe? Com um erro nosso Eu não tinha instrução A respeito disso Não fui formado nisso Entrei no matrimônio Com a mentalidade Completamente equivocada Achando que tínhamos Que aproveitar Antes de chegar Os filhos É isso Então foi muito errado E assim E eu até Não é Assim Tirando A minha responsabilidade Não Mas a reconheção De fato Nós não Tínhamos sido Instruídos Nesse sentido Não tinha Essa formação E a gente casou A gente já Vamos esperar Um ano E tudo Mas graças a Deus Deu alguns meses Três, quatro meses Três meses E já fiquei doido Não quero uma criança Pelo amor de Deus Quero um filho Quero um filho E a gente logo Engravidou Graças a Deus E aí veio a sequência A gente tem quatro filhos Nascidos Mas temos quatro também No céu De gestações Que não envolviam A última foi agora Essa semana Semana passada E assim Para nós Hoje É muito claro Que quanto A gente perdeu Pensando assim Porque uma coisa Também quadra o seguinte Não é só Uma questão de Ah, eu tenho que fazer O que a igreja ensina É óbvio que é Isso é verdade Mas assim Por que Que a igreja ensina Isso, meu Deus do céu Porque ela sabe Como a estrutura Familiar Ela é importante Ela é abençoada Ela é capaz De fazer a família Feliz Um casal feliz Uma família Numerosa É uma família Estruturada Que tem base Que tem Ajuda mútua Que tem companhia Que tem Felicidade Que tem A alegria Do lar A movimentação O silêncio Não é Não acontece Naturalmente Em uma família assim Mas é por quê? Porque a casa É preenchida Pelas crianças Tem crianças hoje Mas temos netos amanhã Fica imaginando Como deve ser triste A velhice De um casal Que se fechou Por conta própria Não Na liberdade do casal Nós não queremos Filhos Não queremos Filhos Não queremos Um só Esse filho Esse filho Vai seguir A vida dele Os casal Que não tem Filho E como é Que é a velhice De um casal Assim Quando chegar Os seus 60 70 anos Onde Todo mundo Já se foi Até os seus amigos Já começam a morrer Seus pais Já se foram Alguns irmãos Talvez Já se foram E aí Você fica Vivendo ali No pensamento Se eu tivesse Tido filhos Como é que seria Minha vida hoje Com os meus netos Aqui Na ceia No natal Como é que seria Entendeu Sobre Essas motivações Para Avaliar Os motivos Sérios Motivos graves Justos Às vezes Na questão De saúde No Visito médico Acontece Muitas vezes De casais Falarem O médico Disse que Eu não posso Mais ter filho E etc Aí quando vai Num outro Médico Mas não é assim Não Que isso Eu vi aqui Seu exame Ou seja Então É muito importante Isso no livro Vida matrimonial E quando tem Algumas Parecidas Muito apocalípticos Para procurar Outras Médicas Porque às vezes Também o casal Se assusta Com coisa Que Foi uma opinião Ali Que não estava De repente Até Falando Ah não Vou fazer isso Pelo bem dela Para ela parar De ter filho Porque ela já está Com muito Às vezes Algumas pessoas Pensam isso Até mesmo Profissionais E E também Sobre essa questão Da abertura Vida Da missão Como uma missão Também Dada a Deus Hoje as pessoas Falam assim Ah mas o mundo Do jeito que está hoje As pessoas Estão desonestas A igreja Está em crise Ou sei lá Mais o que Se Vocês Casais Católicos Que tem A missão De gerar E educar E podem Gerar E educar Na fé Muitas crianças Não fazem O mundo Vai continuar assim Agora Se vocês Se abrem A vida A ensinar A verdade As virtudes E a fé Verdadeira O mundo Vai sendo Transformado Porque da casa De vocês Que vão surgir As diversas profissões Da casa De vocês Que vão surgir Os sacerdotes Tem muito casal Que fala Mas só que Na minha cidade O padre é assim O padre é assado Se você Não tiver filho Se você Não educar na fé Os padres Vão continuar assim Então é preciso Ter esse senso De responsabilidade De pensar A igreja Está assim Ou a sociedade Está assim Mas o que você Pode fazer Sua missão Gerar E educar Os filhos Na fé Isso é muito Importante É uma responsabilidade Por isso O matrimônio É um sacramento De serviço Perfeito Isso que você Falou Do médico Falar Você não pode Ingravidar Senão você vai morrer Se o outro está firme Como um papel Isso é um discurso Que é muito comum E quantas vezes A gente já testemunhou isso E a gente orientou Procura outros profissionais Procura outros profissionais É batata É uma coisa impressionante Eles vão no outro médico O médico Não, está tudo bem Assim Vai no médico E peça só uma avaliação Não comenta O que o outro médico Disse não O que ele vai falar Aí o outro médico Olha Não, está tudo bem Você já pode Engravidar Mas isso é muito recorrente Muito mesmo Até uma conhecida Nossa Que é o médico Falou isso pra ela Você não pode Se engravidar de novo Você vai morrer Falou isso pra ela Você vai morrer Ela tinha tido Três bem seguidinhos Então falou Olha O seu útero Não está valendo nada Está fininho E mais uma Você vai morrer Porque vai romper Vai romper Vai ter uma ruptura uterina E tudo aí Aí Ela engravidou De novo Ligou pra médica Desesperada Doutora Pelo amor de Deus Doutora do céu Deu positivo Deu positivo Doutora E agora O que eu faço? Sabe o que a médica Falou com ela? Não Agora a gente acompanha Agora a gente faz o pré-natal É, então Agora a gente acompanha A gente faz o pré-natal É, mas doutora Você falou Ela Não, calma Vamos acompanhar Vai dar certo Aí ela falou Que raiva Que eu tire da mulher Entendeu? Por que que fala? Por que que fala um negócio desse? Pode ser que existe um problema de saúde Mas você não vai pro primeiro especialista Procura outros Pode ser que tenha uma situação É, tem muito disso É uma mentalidade Uma mentalidade anticonceptiva, né? É uma mentalidade anticonceptiva Também nesse meio É, isso acontece muito Também sobre a questão do ovário policístico, né? Também É, às vezes tem médicos Que tem outros modos de tratar Que não vão contra a moral Às vezes E também o casal Em caso a mulher pode buscar instrutores do método Caso tenha algum motivo justo Para espaçar a gravidez Porque tem instrutores que têm conhecimento sobre isso Como dar as orientações Mas sempre é bom fazer isso, né? Procurar Outras opiniões Quando vem esses apocalipses Sim Às vezes o médico orienta Para tomar anticoncepcional É outra dúvida comum Né? E ela Eu posso ou não posso tomar anticoncepcional? Tem muita gente O médico orientou para tratar O ovário endometrioso Endometrioso Por exemplo O ovário microcistico Entendeu? E nesse sentido Como é que é Naumanevite Naumanevite Tem um Se eu não me engano Número 15 Ele fala Sobre Os tratamentos Verdadeiramente necessários Que são utilizados Remédios Que tem A intenção da pessoa Não é a anticoncepção Mas ela vem como Um Um efeito secundário Ele diz que Nesses casos Com os tratamentos sérios Era possível utilizar Porém Existe uma coisa De um tempo para cá Os medicamentos Chamados anticoncepcionais Eles na própria bula Dizem que não garantem A inibição do óvulo Em todos os ciclos Mas se acontecer A fecundação Não acontece A nidação Ou seja É expelida a criança Então Como não se tem garantia Se são abortivos Então como não se tem garantia De que um Remédio Se não se tem garantia Que um remédio Iniba o óvulo Em todas as Todo ciclo Então